Olá pessoal do mundo das samambaias, seja todos bem-vindos no vídeo de hoje vamos falar de samambaia quando eu compro uma samambaia já devo trocar ela de vaso, se liga aí pessoal vou passar dicas bacanas no cultivo, no manejo das samambaias, se deve trocar de vaso, se o vaso que vem nela é o tamanho certo tudo isso aí você vai ficar sabendo para você ter sucesso no teu cultivo aí na tua região então gente, estou com essa samambaia aqui que essa aqui é uma americana comum, é uma samambaia bonita cresce bastante, não tanto igual essa daqui que essa daqui é uma americana de metro, é uma samambaia muito maior porém essa aqui cresce bastante também, primeiro gente, comprou uma samambaia ela já vende um pote ideal que é o número 21 gente, então não precisa trocar de vaso mesmo porque a samambaia tem raiz pequena pessoal jamais ela vai chegar em raiz aqui embaixo viu, é mesmo uma raiz pequena, então tu não precisa trocar ela de vaso isso é comprovado pessoal, essa samambaia está no mesmo vaso desde quando chegou aqui há 5 anos atrás gente não precisa mesmo, só tu vai adubar na hora certa mas Daniel, adubação de quanto em quanto tempo? a adubação de cada 3 meses você vai estar trocando substrato e fazendo uma nova adubação porque lembramos gente, a gente põe uma adubação nova nela, ela baixa igual vocês estão vendo aqui e aí toda a gente põe nela vai tudo para o ralo gente, então isso é importante para cada 3 meses você trocar o substrato dela e repor um novo substrato pessoal molhar, molha duas vezes por dia, em dia quente, em dia não quente, uma vez só também gente tem essa também, utiliza um borrifador que vai ajudar bastante para deixar essas plantas bonitonas assim e manter essa corzinha dela verdinha igual vocês estão vendo, mas para isso tem que utilizar um borrifador porque a samambaia, a samambaia gente, quase que não saia a partir do momento que a gente não molha as folhas dela, ela fica ressecada fica vendo aquele barulho como se fosse prático e aí prejudica o desenvolvimento da tua planta então utiliza um borrifador, pode ser só água ou pode ser algum produto que seja diluído isso é importante também quantas vezes, aí não tem restrição, você pode estar usando leu roto se for produto químico, se for água, não tem problema nenhum tá certo pessoal, dicas resolvidas, dicas faladas segue nós para mais todos os dias vídeo com vocês aqui tamo junto, até o próximo vídeo